Música Marilda, a equipe do Linha Dura está no Tibere. Será que a população sabe o porquê o bairro recebeu esse nome? Não, eu mesmo não sou daqui de Uberlândia, mas eu sei que é de alguma família, porque tem muitas ruas que envolvem o nome Federico Tibere, tem outras aí. Segundo eu vim falar, era um rapaz antigo, recebeu o nome de Tibere. O cara chamava Tibério, então o nome pegou, pôs o nome de Tibere. Não, não sei, eu não tenho nenhuma informação por que recebeu esse nome de Tibere. Não, não sei, gostaria de saber. Para tirar as dúvidas da população, vamos até a casa de quem desbravou toda essa área. Vamos lá? A história do bairro começa na década de 40, quando Florestano Tibere comprou a fazenda Campo Alegre. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o filho de Florestano, Sr. Décio Tibere. Sr. Décio, conta para a gente como tudo começou. Começou com a... meu pai de farmacêutico, passou a ser criador de gado. Para ter os gado dele onde ficar, ele adquiriu essas terras de um amigo dele. Lá eram 85 alqueiros. E ele abandonou a farmácia para poder mexer com o Zebu. Mas quando veio a época do Zebu Forte, o Zebu, que o Getúlio Vargas cortou os financiamentos todos dos bancos, que o Banco do Brasil é que fazia o maior financiamento. Todos aqueles que tinham financiamento ficaram em situação difícil. Inclusive meu pai. Ali onde estava o Center Shopping, tinha a casa velha, que era a sede do bairro. É a casa que vem desde o antigo, do primeiro proprietário. É uma casa muito velha. Lá nós reformamos, fizemos uma varanda e tal. E meu pai ficou residindo lá. Aqui, pode ver, tinha uma área aqui do Rodolfo Corrêa e ali a Prefeitura Municipal. É onde tem o Ayrton Borges.